Olá meus amigos, tudo bem? Hoje nós temos a nossa segunda entrevista indo pro ar, já fizemos algumas outras entrevistas que estão super legais de pessoas, de personagens da pesca esportiva do Brasil e de fora do Brasil, tem muita coisa legal. Hoje eu quero apresentar pra vocês um personagem que muitos de vocês talvez não conheçam e eu vou pedir que tenham aí a paciência e prestem atenção na conversa, esse personagem de hoje é o meu amigo Cezinha, César Fagundes, presidente da Árpia, que é a Associação Rio Grandeste de Pesca com Riscas Artificiais, que é uma das associações que nós temos aqui no sul do Brasil e é uma pessoa que é extremamente envolvida no nosso meio, até mesmo porque profissionalmente ele também tem uma empresa de turismo de pesca já há muitos anos e enfim pessoal, apresento pra vocês César Fagundes, o Cezinha. A Cezinha Bom, boa noite Maurício, muito honrado de estar aqui presente nesse belíssimo trabalho que tu tem feito e que eu admiro bastante, né? Eu acho que trabalhos como esse é que vão levar a pesca esportiva muito mais além do que se imagina. César Fagundes, Cezinha no mercado da pesca, né? A minha história recente de 25 anos na pesca, ela vem brindada com o hobby, né? A pesca pra mim foi um hobby uma vida inteira, desde que nasci meu pai me levava e meus irmãos, a pesca sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, e dela eu fiz então uma profissão, né? Uma profissão em 2009, eu comecei a minha empresa, né? Que é a Pesca Explorer, com viagens de pesca esportiva na América do Sul, né? Mas também como consultor de pesca, administrando cursos, ensinando pessoas, que é uma das coisas que eu mais gosto, né? Eu acho que ensinar é a melhor forma de aprender, né? E como a pesca nunca se sabe tudo, eu adoro ensinar. Porque eu tô sempre aprendendo coisa nova, do que eu falo, né? Não é, eu sempre digo, não é verdade absoluta, né? Porque o peixe pode, naquele momento que tu tá com ele, na ponta da linha, ou tentando pegá-lo, te surpreender. E tu tem que tirar da cartola um coelho. Então, a gente, com isso, tem que tá muito ativo, né? Tem que tá muito pró-ativo. Então, a gente trabalha, eu trabalho muito com isso, né? Acumulo também, desde 2019, a função, né? Estou presidente da Arca, a Associação Rio Grandeço de Pesca com Especiales Artificiais, que é o clube do meu coração, né? Quando eu iniciei na Arca, em 1995, a Arca tava iniciando também, de lá pra cá. Muita competição, muito aprendizado, muita gente ensinando coisas pra nós, né? Os antigos pescadores da nova modalidade de pesca esportiva, que ainda era, né? Um bicho de sete cabeças, como assim pescar e soltar, né? Nessa época era assim, né? A gente teve muito desafio, principalmente pra aprender. Não existia internet, as lojas disponibilizavam poucos materiais. E a gente teve que, né? A gente teve que aprender muito no conhecimento pessoal, com pessoas que iniciaram, que viajavam pros Estados Unidos, traziam as softs, coisas novas, e carretilhas e várias pra gente começar a usar aqui. Então, esse universo, essa mudança que é hoje, né? Hoje a gente tem a internet à disposição, as lojas estão na nossa mão. Então, esse campo todo a gente desbravou de canício na mão e faca no outro, porque não era fácil arrumar uma informação, né? Era muito difícil. Então, a gente teve que aprender na raiz, né? Pô, por que é tão difícil pegar o black inverno, uma temperatura muito baixa? Isso tudo nós tivemos que aprender realmente na raça, na prática, né? Hoje, muito que se sabe, foi através desse tempo que esses abnegados do passado conseguiram fazer, aqui no estado do Rio Grande do Sul, por causa do frio, da temperatura baixa, um movimento diferente do que outros estados no Brasil, né? Sim. O Cezinha... É uma história que... Sim, é uma história muito bonita, e, na verdade, o pessoal que está nos vendo, eu já tenho o prazer de conhecer o Cezinha, uma pessoa que aqui, como eu falei no início do vídeo para vocês, para mim dispensa comentários ou apresentações maiores, e o pessoal daqui do Sul te conhece relativamente bem, principalmente, né? Temos, certamente, tem muito amigo e cliente teu também nas outras partes do país. Brasil inteiro. Brasil inteiro, né? E eu fora também. América do Sul eu tenho bastante gente, amigas. Então, deixa eu te falando especificamente do teu negócio, teu negócio. Como é que, certamente, esse ano é um ano separado de todos, nós estamos passando por tudo que estamos passando aí. aqui, como é que tu vê o cenário do turismo de pesca esportiva aí para 2021? Já que 2020 é um ano, sugere-nos, não temos aí. É, eu acho que a gente... 2020 foi em branco, né? Porque algumas viagens... Eu estava no Chile com um grupo de clientes pescando salmão, quando estourou em março a pandemia mais forte, nós tivemos que voltar praticamente corridos do Chile, porque lá ia fechar tudo, né? Então, a nossa experiência ali em março, de 13 a 20 e poucos de março foi terrível, porque nós pegamos uma coisa muito absurda, assim, inimaginável, porque no Chile é um país visitado por pessoas do mundo inteiro, então era todo mundo se atropelando no aeroporto para ir embora para casa. E, dali para frente, quando nós chegamos no Brasil, tivemos que passar pelos 14 dias de reclusão, né? E, dali, a gente viu que a coisa não ia ser fácil, mas eu não imaginava que não ia ser tão fácil como está sendo. Praticamente, todos os grupos nós já transferimos para 2021, todos da América do Sul, a gente transferiu tudo para 2021, e também as da Amazônia, que são viagens que a gente, o ano passado, fechou com cinco, né? Grupos grandes. Esse ano eu estou colocando todos para 2021, a partir de janeiro, em função da pandemia. Vai ser um ano nulo, praticamente, para nós, do turismo da peste pontiva, amigos que também são empresários desse ramo, grandes e pequenos, todos estão passando pela mesma situação. Isso é uma realidade, não há como fugir, né? E a gente se sente muito isso, né, Cezinha? Principalmente a todo... Se não nós somente, a nós, eu não trabalho com isso especificamente, mas pessoas como nós, eu talvez como cliente, certo, Cezinha? Mas tu tens todo um outro lado, né? E famílias que vivem disso, que certamente tu és parceiro, né? Quando tu vai nos hotéis, nas pousadas, isso todo mundo está afetado, né? E eu espero, torcemos aí que o pessoal tenha saúde para passar bem por isso aí, para que dê um bom cenário. Por exemplo, aquela gama de profissional que é daquele escalão de atendimento, ribeirinhos, né? O ribeirinho, né? O barqueiro... É, pessoas que estão lá, que os clientes não vão vir nesse ano, né? E elas estão lá, praticamente, vendo avios, porque vão ter que esperar 2021 começar. Bom, enfim, isso é uma coisa que a gente torce muito aí, que a gente tenha saúde, que tenha principalmente condições de que todos possam passar por isso aí. Mas, voltando um pouco, Cezinha, talvez então para a nossa terra aqui, para falar de Árpia, falar... A Árpia, para quem ainda não conhece, como o Cezinha falou, é uma associação, é uma associação Rio Grandeiro de Pesca, de Pesca Com Iscas Artificiais, a qual eu também sou sócio e muito, muito me orgulha. Eu vejo o trabalho abnegado, não somente do Cezinha, mas de alguns sócios que têm mais tempo para poder também se colocar lá e ajudar, contribuindo com eventos. A Árpia, eu vou colocar um link aqui também para que vocês conheçam, venham aqui conhecer quem tiver a oportunidade. Mesmo agora, a pesca ainda é indicada como uma forma de isolamento social, pessoal. Então, quem tiver condição de poder sair um pouquinho, vai lá conhecer o trabalho que está sendo feito, que está muito legal. E estou falando não só porque o Cezinha está aqui com a gente, mas porque é um trabalho muito bonito e muito dedicado de muita gente boa. Cezinha, como é que está a Árpia hoje? Qual o tamanho da Árpia? E como é que estão os movimentos, dada a chegada da CBPE nesses últimos dois anos aí? Como é que você pode posicionar isso e quais são os planos imediatos da Árpia, especificamente? Bom, então, como você falou, Maurício, a gente está hoje com um plano de... Estamos atendendo os pescadores que estão indo na Árpia, os nossos sócios principalmente, com aquela indicação de proteção, de máscara, com álcool gel e tal, e procurando um lugar distante, equidistante, para não acontecer acumulação de pessoas ao redor do galpão ali e tal. O Lago da Árpia é um lago enorme, um lago com 16 hectares de espelho d'água. Então, ele é um lugar extremamente lindo. Nós estamos a 938 metros de altitude, acima do nível do mar, muito perto do platô ali da serra. Nós estamos muito próximo de tudo, de praia, de litoral, de Porto Alegre, cento e poucos quilômetros, de Canela, quarenta e poucos quilômetros, e de Caxias, cem quilômetros. Então, nós estamos num lugar estratégico, onde a gente conseguiu unir o lugar agradável, um bom atendimento lá do nosso prazer, onde a pessoa pode passar um dia ou um final de semana, porque também no nosso galpão crioulo, a gente chama de galpão campira, o pescador pode pernoitar, levar as suas coisas, tem geladeira, fogão, fogão de campanha, e pode passar um final de semana lá, é incrível, não é? Temos alguns barcos, caiaques. Então, assim, é um lugar de lazer, onde a gente tem, assim, hoje um movimento muito grande de pessoas de todo o estado e de fora. Acabamos de receber uma dupla do Uruguai, que veio especialmente conhecer o peixe, o Black Bells lá na Arca, e a gente, então, tem esse lugar aí, já são de 2002, o nosso larga foi construído em 2002. A Arca tem um tamanho médio, eu diria, nós já fomos muito grandes, nós já fomos 150 sócios no início, mas os clubes todos estão passando a mesma dificuldade, que é o desligamento das pessoas mais velhas, perdemos outras por questões até de desaparecimento mesmo, pessoas que adoravam a Arca, e temos hoje um grupo muito legal, que é o Novo Pescador, pescador que está se formando graças ao movimento que está tendo hoje de grupos de internet, como o teu programa, que está sempre passando dicas legais para iniciantes, e a gente tem notado que existe um sócio novato na pesca, novato também na idade, que está vindo e está chegando, está se engajando num projeto que é enorme, é um projeto de uma vida inteira, já são 16, 18 anos que o lago está lá se consolidando, e os projetos não param, a gente tem lá projetos muito legais aí para frente, e vamos, com a ajuda de todos, dos novos fósseis que estão vindo, concluí-los. Eu vejo isso que tu falas, eu vejo, Sozinha, essa realidade das associações, das agremiações, se assim quiser colocar, ligadas à pesca esportiva, que eu acho positiva. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos talvez quatro ou cinco de mais expressão, não preciso citá-las aqui agora, eventualmente até vou conversar com cada uma delas também, cada uma tem uma realidade, tem uns que são próximos a nós, enfim, mas eu vejo esse movimento como positivo, é claro, pesca esportiva, como é que é tratado dentro desse cenário? Porque uma coisa, realmente a gente está querendo botar essa prática nova, eu acho que a Arca, nos seus 20 e mais anos de existência, faz isso como as outras também fazem, diante do possível, uma conscientização maior, e como tu disseste, eu fico feliz de talvez também poder ajudar isso, a trazer mais praticantes, e trazer mais gente para a conscientização, a gente sabe que nem todo mundo é a favor da pesca esportiva, porque acha chato, ou porque gosta de comer o peixe que pesca, e não tem nada errado nisso, mas enfim, um regramento, uma forma de conviver ali. A minha pergunta talvez é um pouco longa, mas dos associados, e eu vejo, desculpa, eu percebo muito esse movimento até fora do país, em outros estados que eu já podia conversar também, o número de associados não está direcionalmente relacionado ao número de praticantes nos torneios, porque também isso é uma coisa que eu ia te perguntar, eu sei que a Árpia tem, como outras associações, tem um circuito, em um ano normal, que não é esse nosso, mas tem um circuito, e tem ali adesão até de praticantes de outras associações que vêm participar e tudo mais, mas tu chegasse já a fazer um estudo da quantidade de sócios para a quantidade de participantes nos eventos, tu chegasse a ver isso, e como é que isso se correlaciona para ti no sentido de importância? O que a gente detectou nesses últimos anos, Maurício? A questão econômica também bate um pouco forte, porque aquele compromisso, não só o compromisso financeiro, de estar ligado a um clube, mas também de te disponibilizar, para ir fazer a viagem, para ir até o local, deixa alguns pescadores um pouco desconfortáveis. Eu já notei que muitos pescadores preferem estar livres para andar em todos os ambientes, em todos os clubes, em todos os lugares de pesca e tal, eu já notei isso. Mas nós temos um diferencial, nós temos muitos sócios que também são sócios de outros clubes. Eles falam nisso. Nossa cultura hermântica, a Chis do Sul, a Gápia, nós temos muitos sócios que são sócios há muito mais tempo na Gápia, que são sócios da Árpia e vice-versa. Então, a gente nota que tem alguns praticantes de pesca esportiva que estão dispostos a estar em todos os nichos. E outros participam dos campeonatos de todos os clubes, mas não se associam em um só. Nós temos o campeonato da Árpia desembarcado, que inclusive participa, que é quatro provas durante o ano do Black Bass na nossa sede. E nós temos outro grande campeonato, que é a quinta edição já do Brasil Sul de pesca do robalo, que é feita em Torres e no Rio Araranguá, na cidade de Araranguá. Torres no Rio Mantuba e Araranguá no Rio Araranguá. Hoje são mais de 80 competidores nesse evento, porque nós temos 39 equipes escritas, com três e dois competidores em cada equipe. Uma gama de patrocinadores também muito legal, prefeitura engajada, tanto em Torres como em Torres, como em Araranguá. E a gente vê que existe um movimento muito grande de pescadores que não participam em campeonatos. O campeonato fica, talvez, ainda num plano distante pelo conhecimento, que talvez ainda falte, pelo aprendizado, que ainda falta para alguns praticantes. mas nós estamos em grupos, eu participo de alguns grupos grandes, enormes, grupos com 250 pessoas, com mulheres, com casais, com pescadores, que nos dão um cenário, assim, de futuro muito bom. mesmo que eles não se associem no nosso clube, eles estão lá participando conosco em campeonatos e simplesmente usufruindo dos nossos... comparecendo ao nosso local. O lago, né? A gente tem grupos que vão, 30, 40 pessoas para lá. Isso, para nós, é muito bom. A gente acaba não discriminando, né? Claro. A gente não discrimina. A gente gostaria muito, assim, claro, que tivéssemos, então, como antes, um número de associados muito grande, mas a participação deles está muito importante hoje para nós. É, eu vejo, eu sou prova disso, eu sei que o que está falando, eu também sempre posso, de alguma forma, colaborar, e não é financeiramente somente, eu digo, é ajudando, é dando ideias, é conversando, é questionando, muitas vezes, né, Sazinha? Porque, às vezes, a gente está, cada um no seu dia a dia e não sabe o quão envolvente, o quão demanda, o quão é demandado uma pessoa que está envolvida diretamente a uma associação a administrar algo que está ligado à paixão de muita gente, né? Eu te fiz essa pergunta, muito do percentual, se tu sabias exatamente, se tinhas um número de quem realmente está sócio e quem participa de torneios, porque, e talvez, eu não sei se tu tens realmente esse índice, porque me chamou muito a atenção e eu não sei, dependendo do que tu me responder, eles vão colaborar com nada, mas eu vou te dar uma resposta antes. Tem um grupo americano que tem 3.600 participantes, quem está acompanhando aqui no canal já sabe que é do americano do caiaque lá, que eles têm uma associação, Cezinho, 3.600 caiaques ou caiaqueiros que pagam uma taxa anual para fazer parte daquele grupo, mas que nos torneios não participam, não participam. E aí ele ficou interessado em saber o que era aquilo e ele percebeu, e eu acho que é o que tu tens feito já também com algum cuidado, mesmo o Fabiano já estava fazendo também essa migração para uma atenção a outras demandas, que não somente os torneios, mas ele percebeu que 85% dos associados não fazem torneio, não vão a torneios. Eles estão lá para fazer parte de alguma coisa, para conhecer e para trocar informações, para socializar. Tudo bem, a gente não pode comparar diretamente a realidade americana com a nossa aqui no Brasil, de disponibilidade de locais e a quantidade de locais públicos que eles têm lá e tudo mais. Mas a gente tem uma estrutura na Árpia, na GAP, é um trabalho que o pessoal também está fazendo muito bem feito, o pessoal da... O GAP, o GAP de Tramandaí. Tramandaí. Eu não os conheço pessoalmente, mas vejo também o trabalho deles. Eles são parceiros também no Brasil Sul, não é isso, Cezinho? São, são. Hoje a gente tem, só ali da região, são por volta de 10, 12 embarcações que vêm do clube de Tramandaí. Vêm deles. Então, assim, tem coisas que eu entendo e que eu acho muito legal, Cezinho. Estou quase respondendo por ti já. Mas, basicamente, tem uma demanda reprimida por conhecimento. Isso que a gente estava falando no início, que tu falou no início, da importância de a gente poder compartilhar. ainda que existam algumas bolsões de resistência, de não passar informação, de não falar onde é que a gente fica, não falar onde é que está aquelas pedrinhas. Tem uma... Acho que a vontade hoje, a demanda reprimida é de conhecimento. É o pessoal que quer ir lá para entender. E não foram poucos os convites que eu já recebi através do canal para ir junto, para pescar, para que eu possa falar alguma coisa para a pessoa, para ensinar alguma coisa. Você tem algum movimento nisso, Cezinha? A Árpia está fazendo alguma coisa nesse sentido? Ou talvez fique aqui a minha sugestão de fazer encontros onde a gente possa ter pessoas técnicas lá que possam trazer as famílias e pessoas e angariar novos associados? Então, deixa eu te falar que foi, acho que talvez, ali por abril, acho que foi por abril. Eu recebi um convite para desenvolver um trabalho que eu já fiz no passado, que hoje até o tempo quase que não me permite, de criar alguns cursos específicos como eu fazia antigamente, não só de técnicas de pesca, mas eu também fiz de competição. Eu fiz para o pessoal daqui a pouco se envolver mais com embarcação, quesitos para embarcação. E foi feito um convite para fazer isso. e, como entrou o Covid, toda essa função, a gente se projetificou em stand-by por enquanto. Mas o que a gente tem feito? A gente tem feito muito pessoas que entram em contato conosco através do site da Arca, do Facebook da Arca. Eu já tento passar de cara, eu nem falo assim, não venha te associar que eu vou te dar informação. Não, eu trabalho, eu, pessoalmente, eu sempre trabalhei diferente. Eu já passo uma possibilidade para a pessoa aprender com a gente. Se ela vai se associar depois, é outro detalhe. Isso também para grupos. Nós já fizemos duas, três oportunidades com grupos dentro da Arca que não eram sócios, que eram pessoas que gostariam de conhecer a pesca desportiva do Black Bass, já fiz muito com o Robalo. E existe um movimento futuro, que é com um grande fabricante de iscas artificiais e equipamentos para pesca, de nós desenvolvermos um trabalho lá na nossa sede muito eficiente, um trabalho muito sério, não só comigo, mas com pessoas da pesca do Brasil inteiro, que também ficou em stand-by em função, era para 2020, está em stand-by em função do COVID, mas é um projeto muito bacana que eu acho que vai vir de encontro com isso. Porque tem um detalhe, Maurício, a internet, ela te dá tudo. Sim. Ela te dá técnica, ela te mostra, você tem interesse em saber alguma coisa de algum lugar, mas falta aquele contato com o lugar, falta aquele contato com o peixe. falta aquilo que muitas vezes é lá no dia e na objetividade de tu pescar ou não que tu vai ter que ter um toque de alguém que tem experiência que já passou pelo... Pô, tá lá na área que entra um vento de 80 km por hora, tu não vai voltar para casa. Exato. pescar. Exato. Tem forma de pescar. Aí tu tem que ter o pulo do gato, né? Então, aí que a gente entra. É aí que a experiência entra, né? E a prática, né, Sazinho? A surpresa, claro, a surpresa é que vai te deixar melhor. Sempre é a surpresa. Que legal, Sazinho. O convencional, não. Eu faço muito voto, Sazinho, que logo primeiro essa coisa da COVID aí nos permita voltar a uma nova normalidade, porque eu acho que algumas coisas acontecerão aí nesse sentido, mas vamos entrar num outro assunto que talvez está tangenciando todas as agremiações e todas as associações de pessoal que estavam com essa vontade de crescer o esporte e claro que com isso... Por favor, eu também estou precisando de um chá aqui, mas depois eu me viro. O que eu acho legal e que eu achava bacana é te perguntar como é que está a relação, se já existe alguma relação ou se existe algum movimento junto à Federação Gaúcha, que também é uma coisa relativamente nova, que foi criada há pouco tempo, de pesca esportiva. E é esse movimento que o pessoal da CBPE está fazendo aí de forma nacional com um objetivo muito bacana de trazer a pesca esportiva em suas várias condições, diferentes tipos, desde o Ribeirinho até atender a todas as demandas diferentes de pesca. Como é que está isso? Já existe alguma coisa alinhavada? Como é que está esse trabalho? Quem sabe a gente poder pensar no campeonato estadual orquestrado entre as associações, que isso é uma coisa sempre uma linha muito tênue, que mexe com diferentes relacionamentos. Como é que está isso? E aí eu vou te fazer uma pergunta, não só como sócio e dar uma cutucada no meu presidente, mas eu como praticante e, como tu falasse antes, eu também sou sócio da GAP, também por curiosidade eu entrei lá para conhecer, mas como praticante da pesca e como muita gente, como essa demanda reprimida que existe de as pessoas, por que a gente não tem um torneio realmente interclubes? Eu sei que isso envolve outras coisas que não dependem somente da Árpia, mas será que a gente vai chegar algum dia nisso, Cezinha? Como é que está vendo o cenário da CBPE e esses movimentos? Bom, nós somos membros, a gente é membro da Federação Gaúcha, que, por conseguinte, é membro da Confederação Brasileira de Peça Esportiva. O Fabiano, presidente hoje da Confederação, é a prata da casa, é do nosso ex-presidente da Árpia, é uma pessoa que é muito competente, conhece muito o esporte. O serviço funcionando aqui, Cezinha, eu falei, vai aparecer o Chazinha. Então, o Fabiano, com a experiência que ele tem do esporte, um cara que já jogou na Itália, na OAS, enfim, um cara que tem uma noção muito grande de esporte de mundo, está lá fazendo um excelente trabalho. Claro, é montar o quebra-cabeça desde o início, que não é fácil unir todo o Brasil. São muitos são muitos clubes, são muitos estilos, muitos peixes. Nós aqui pescamos Black Bears e Robalo, no Paraná eles pescam Tucunaré, Robalo, Black Bears, Traíra, aí tu sobe mais um pouquinho, eles estão pescando Tucunaré, Robalo, aí tu sobe mais, estão pescando só Tucunaré. essa espinha no Nordeste, que já entra outra espécie, essa espinha no cenário Brasil está sendo constituída talvez a passos curtos e lentos agora, mas é em função dessas diferenças. A gente tem diferença de clima, a gente tem diferença de peixes, tem muitas arestas espacial parada. Tá, mas eu vou te cutucar. Mas do Fabiano? Não, antes do Fabiano eu vou te cutucar agora rapidinho. Tá, esquece Fabiano, esquece, não esquece, mas nosso presidente oficial da CBPE. Rio Grande do Sul, cenário, Black Bears, existe, e vamos falar também que a gente fala do Robalo automaticamente, existe a Traíra também, que é muito forte aqui no interior, principalmente, nessa zinha, talvez não de forma estruturada, ou tão... Acho que tem associações focadas nisso aí também, na Traíra, né? Tem grupos enormes, grupos grandiosos, já focados nesse pés. É, Bagé é muito forte. Grupo Paraíso, Grupo Paraíso, que é uma turma excelente, um agudizado. O pessoal do Paraíso está fazendo até turismo também, um pouco, está fazendo um pouco de diversificação. Sim, 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 só de encontros. Como é que a gente faria, Cezinha? Ou não como faria, porque isso é uma coisa que, como tu bem sabes e já disser, isso não depende só da ARP e da tua boa vontade. Sim, sim. Existe a possibilidade, e agora é o Maurício perguntando, não vou te botar em saia justa, acho que não, mas qual a possibilidade de a gente ter um torneio regional, estadual, que a gente tenha uma prova na ARP, uma prova na GAP, uma prova na... Entende? Do BS. E depois, claro que o Robalo tem dois rios aqui no Rio Grande do Sul, então tu vai fazer provas nos mesmos locais, mas existe algum movimento em Passos Fundos que tem um bom BS lá, uma boa pescaria de BS também, eu sei, mas existe uma possibilidade, ou alguém já acenou com isso, Cezinha, ou é uma coisa ainda distante para a gente poder trazer o pessoal para a mesa? Então, eu fiz algumas reuniões com o pessoal da confederação, inclusive convidado a participar, não pude em função do trabalho, que foi ano assim que a gente estava com muito grupo, muito trabalho da empresa, mas nós temos, então, pessoas da nossa gestão hoje, como o Félix Luce, que é nosso juiz de prova, ele está lá inserido na confederação para tratar desses assuntos. A Federação Gaúcha está com uma grande missão, acho que a missão da Federação Gaúcha é alinhar essa espinha dorsal do estado do Rio Grande do Sul. Eu te diria assim, nós não teríamos condição nenhuma de fazer uma eliminatória para sair os pontas gaúchos com o Black Bass. Eu já descarto, porque nós temos alguns impedimentos em relação às licenças com o Black Bass. Acabou de sair uma confusão aí na Pepan. É, é um peixe que ainda tem, em função de estados, ele tem legislação diferente. Eu acho que a espinha desse campeonato no Rio Grande do Sul deve ser litoral robal, provavelmente. você acha mais complexo fazer o Bess sendo uma linha da primeira? É, não, eu acho que não vai dar condição em função de legislação. Legal. De legislação. O robalo, não. O robalo, a gente tem legislação para fazer provas com ele, depois eu acho que sobe, porque tem duas linhas assim que elas saem para sair os campeões os campeões estaduais para então ter um brasileiro, né? A gente precisa ter um campeonato brasileiro, um campeão que é o campeão do estadual, ah, é a GARP, é a ARP, é o GARP, em função disso o campeonato vai ter que ser moldado para depois então ir para um brasileiro. Eu acho que a discussão ainda vai ser muito grande, porque nós temos dois pesos e duas medidas. Teoricamente, eu quero dizer o quê? Nós temos hoje no Ceará, por exemplo, campeonatos estaduais, se a gente poderia chamar, sendo marcados por medida. Os nossos campeonatos são marcados o robalo por peso. Sim. O Black Biles até é a medida, mas o robalo, por exemplo, é marcado por peso. Então, eu acho que o desafio da Confederação e da própria Federação Gaúcha de peça esportiva é alinhar com todo o Brasil a mesma situação. Não é simples, né? É claro que vai ter situações, como tu bem falasse, Cezinha, que vão ter que ser adequadas. Só um ponto para quem está nos assistindo e talvez não entenda, o Black Biles não é um peixe nativo brasileiro, ele foi inserido aqui no Brasil. Produzido. Se não me engano, Cezinha, está tudo me conhecendo. Em datas de 1922. Em datas de 1922. É uma coisa muito antiga, mas ele foi inserido aqui, ele não é natural da fauna brasileira, então ele é considerado um invasor, como muitas espécies que o pessoal acha que são naturais aqui, mas que foram inseridas. Mas o Black Biles virou meio... Qual é? Qual é a diferença de um Black Bass, de uma tilápia, de um bagre africano, de uma série de qualidades de carpas que estão aí, a truta, que estão aí vovando os nossos rios. Eu diria que aqui no sul é um pouco de... Eu ouvi uma palavra muito interessante ainda hoje, que é um folclore criado em cima de uma espécie que é das invasoras a que menos aparece no cenário. Menos agressiva, né? Porque ela é uma espécie que só se reproduz em locais fechados. Não se tem notícia o Black Bess está aí há anos. Tem Bess em todo o estado. Não se tem notícia nenhuma de pegar um Bess em Rio. em estuário. No caso, até deixo até adicionar o que está falando, Cezinha, porque também, de novo, quem está talvez nos assistindo e não conheça ou não tenha muito, talvez o Bess que veio para o Brasil é o Large Mouth, é uma espécie. E essa espécie realmente é muito conhecida e pela reprodução dela é em locais fechados, como diz o César, seja em grandes represas ou em grandes lagos. Mas dificilmente, vão ser raros os casos em que você vai ter, inclusive nos Estados Unidos, que você vai pescar um Large Mouth, que é essa espécie que nós temos aqui, em um rio ou uma corrente. O que tem lá é uma outra espécie, que é o Small Mouth, que é a boca pequena, que é um outro Bess. E esse, sim, ele tem uma outra característica. Mas, César, então, para também... E talvez o pessoal não está vendo que eu e o César estamos dando uma volta nessa questão do Bess e espécies que são endêmicas ou não endêmicas, porque surgiu agora, essa semana, uma lei aqui no Brasil, ou baixaram, não no Brasil, no nosso Estado, em que liberaram a caça do Black Bess em locais públicos para eliminar como um invasor. Então, isso está nos afetando muito aqui, os pescadores estão deixando muita gente incomodada. Acho que não em todo local, mas especificamente numa refúgio. O que aconteceu foi um licenciamento do Ibama para um determinado local, onde esse local está licenciado para pescar o Black Bess, mas não pode soltar o Black Bess e nem tampouco transportar o Black Bess. Isso quer dizer morte certa, né? Morte certa, pelo menos que se perdi. Também não vamos entrar aqui, o pessoal também para conhecer um pouco mais a nossa história da Árpia, mas é muito triste, cara. Eu, pelo menos, que pudesse retirar e transferir. Tem muito pano para a manga, né? Tem muito pano para a manga. Não é assunto para hoje. Nós vamos quase encerrando a nossa boa conversa aqui hoje. Eu queria realmente reforçar e apresentar para quem está chegando um pouquinho depois do início do nosso vídeo. César Fagundes, nosso Cezinha, ele é um personagem muito aqui no Sul, muito importante para a pesca esportiva. Não é só eu que falo. Se vocês vierem aqui e conhecerem pessoas aqui no Sul da pesca esportiva, vão conhecer o Cezinha e eu tenho certeza que vão ter boas coisas para falar. Não só coisa ruim, mas boa coisa para falar do Cezinha. Falem de mal, falem de bem, mas falem. O Cezinha é um cara que está no meio e vive deste meio, então é muito legal poder ter a oportunidade de falar contigo. Cezinha, eu te agradeço pela disponibilidade. Eu te diria e talvez vamos quase para esse encerramento, mas eu tenho cinco perguntinhas que eu tenho feito para o pessoal que eu estou conversando e que algumas são bem rápidas e práticas de responder e outras talvez que tu queira te estender um pouquinho mais. Vamos lá. A primeira delas para ti, carretilha ou molimete? Carretilha. Multifilamento ou mono? Fluor. Multifilamento. Multifilamento. Com o líder de fluor tu usa ou não? Sim, não. Composição, né? Multifilamento com composição, né? Líder, líder fluor, mas multifilamento de diversas vitolas. Claro, vai variar. A outra pergunta para ti, e aí essa eu quase sei responder para ti, mas eu vou deixar para responder para não falar besteira. Barco, caiaque ou desembarcado? Eu sei que tu ataca em todas, mas qual é o que? Toda, mas barco. Barco? É, a possibilidade que um barco te dá, principalmente da coisa mais importante que eu acho pessoalmente no barco é as companhias. Ah, tu pode levar teu filho, o teu pai mais velho, um avô, né? Eu passei de barco, o primeiro barco que eu comprei eu levei meu pai com quase 80, 70 e poucos anos a pescar no Guaíba, num bote conflável. Uma coisa muito legal. Foi muito bacana, assim, uma sensação muito boa. ele nunca teve barco e eu também nunca tinha tido, então foi um momento assim bem... Que legal, cara. E tu sabe que eu tenho alguns amigos e muita gente inclusive fala que o melhor não é ter o barco, é ter um amigo que tem o barco que tu pode usar, né? Também é bom. Eu hoje faço isso, né? Que hoje eu não tenho barco, mas Deus me deu muitos amigos que tem, né? Então eu tenho barco aonde eu vou. Pô, Cezinha, bota aquele negócio pra funcionar lá que eu não vou lá não sei quanto tempo e é bem legal porque a gente tá sempre pescando com muita gente. Claro. Cezinha, então já, bom, agora nós vamos pra uma outra que talvez é mais divertida também e é bem difícil porque eu sei que nós pescadores de black bass é difícil de eliminar muitas coisas, mas tu tem uma técnica ou uma isca que tu prefere trabalhar? Não só pro bass, né? Pesca-robalo também, mas tu tem uma técnica que tu, qual que mais gosta de trabalhar? Técnica? Ou uma isca, né? Ah, eu te diria que pescar com material leve, assim, pescar leve hoje é uma coisa que eu tenho feito muito, muito mais que antes, pescar muito leve, tanto o robalo como o black, inclusive dourado, é o Finesse, né? Inclusive Tucunaré na Amazônia, inclusive Tarpons na Venezuela. O que que é um leve pro pessoal que não entende, Sazinha? O que que seria esse leve? O que que é isso? Não só o que é isso, imagina, mas... eu indiquei pra um cliente meu, de muitos anos, né? Um cara que tem, assim, pô, viagem pros Estados Unidos toda hora, compra toda hora, pra ele fazer dois equipamentos num amigo nosso, que é o Baimari, de Porto Alegre. Primeiro equipamento, oito libras, uma vara seis, três, oito libras. Segundo equipamento, uma vara seis, seis, dez libras. Ele se impressionou, ele é um cara grande, pescou muito no sul da África, que é o país dele, lá tem dez de cinco quilos, lá eles tem no F1. O cara sempre pesca pesado, né? Não, mas por quê? Porque é melhor tu pegar o peixe do que tu saber o que tu vai fazer com ele depois. Depois que tu tá com ele na linha, aí tu vai vou tirar, não vou tirar, vou perder, vai arrebentar tudo, vai quebrar a vara, mas tu já teve a possibilidade de pegá-lo. Eu acho que o material leve te dá essa sensação que se for um peixe de cinco quilos, um robalão, esses dias com um amigo pescando no Rio Araranguá, nós pegamos uma corrida de flecha de três quilos, quatro quilos, flecha um peixe violento, corre e tal, e nós estávamos com vara de dez libras, com linha de 15 milímetros e líderes de 17 libras. Foi um show. Perdemos peixe. Claro. Acho que até perdemos o maior, mas a gente pegou uns quatro, cinco que valeu tudo a pena. Legal. Eu hoje indico assim, o quanto mais usar de leveza para ter a sensação da pegada do peixe numa isca sótica, estou falando numa isca sótica, é muito mais vantajoso ter aquela sensação, ferrar o momento certo e depois correr para a briga. Aí o peixe pode ganhar, tu pode ganhar, que faz parte também. que é a bacana da peça. Nossa última perguntinha, então, Cezinha, Cezinha, que dica que tu daria para o cara que está começando ou que quer começar na peça esportiva? Eu diria assim, procurar se informar muito bem antes de comprar o seu equipamento. Aquela tirada de cara, na emoção, às vezes dá uma dor de cabeça. às vezes o pessoal acha que está fazendo uma boa compra, mas daqui a pouco não está fazendo. Então, pensar bem e se comunicar com outros pescadores, eu vejo isso muito hoje nos grupos. Ah, ó, pô, quem é que já usou? Ah, e essa linha? E essa isca? Ou procurar um profissional da área? E também, assim, ter uma noção exata do ambiente que está à disposição dele para a peça. Eu tive um sonho de pescar black bears uma vez na vida. Eu fiquei dois anos com isca de black bears na caixa e nunca vi um black bear. Mas eu poderia ter pescado traíra, comia o meu equipamento, poderia ter pescado até roubá-lo, mas eu achava naquela época, isso faz muitos anos, que eu deveria usar aquelas iscas no black bears. Mas o campo é muito mais aberto do que a gente imagina. Então, a minha dica para o iniciante é conhecimento. Se aproxime de pessoas que estão pescando. Vá assistir competição que tem toda hora. Melhor coisa, assista uma competição de pesca desembarcada, por exemplo, que tu vai ver diversas pessoas, os que estão pegando, que não estão, o cara que está fazendo um arremesso mais longe com um molinete ultralight com uma linha de 15 milímetros e está pegando os peixes lá fora. Essas coisas são muito boas para aprendizado. Eu vou complementar o que tu falou, Cezinha, só porque eu acho muito obrigado, eu acho que é muito legal. Eu estou me esticando aqui porque a minha filha está me puxando, se alguém está olhando aí na tela agora. A minha pequenininha está me puxando para esticar com ela. mas assim... Essas são as coisas boas da pandemia, não é? É, exatamente. Ela está querendo brincar. Mas assim, graças a Deus eu tenho a minha assistente, a minha mulher, que é fantástica, que dá uma ajuda. Mas eu acrescentaria isso, se é que me permite acrescentar, mas uma coisa que é muito legal, cara, uma coisa que é muito legal no que tu falou é exatamente isso, poder conversar, saber que... Tem muita gente que tem uma noção e às vezes é indicado até de forma não tão correta por um vendedor de uma loja a comprar o equipamento mais pesado porque ele vai te atender para tudo. Isso não é... Eu acho que tu já ouviu essa história, mas não é uma coisa muito rara que acontecer. Então, ah, não, vai pegar o quê? Ah, traíra, eu vou pegar dourado, eu vou pegar abessa. E aí o vendedor, no afã de vender, e claro que ele não vai conseguir vender três varas ou três equipamentos ali, dificilmente fará isso, ele tenta fazer uma mescla que não funciona. Então, eu somaria o que o Cezinha está falando, sim, eu indicaria coisas leves, começar com o que está falando, muito bacana a tua dica e talvez conversar muito com os amigos que estão pescando. Se tu quer seguir com um específico grupo de amigos, né, Cezinha? Se os caras pescam só para ir, se os caras pescam roubá-lo, o que eles estão usando fica mais fácil... Porque o teu nicho, o teu nicho, por exemplo, assim, eu moro no litoral, sabe? que tem roubá-lo, tem traíra, aí tu vai esquematizando o teu material. Muito legal, Cezinha, muito obrigado, cara, de novo, pelo teu tempo aí de conversar com a gente. Eu estava ansioso para conversar com a gente. Eu que agradeço, cara, de verdade, o carinho aí que tu tem comigo, sempre, desde o primeiro dia que eu te conheci. Conheço quem ainda, convido a quem ainda não conheceu o Cezinha, que busque ele ou na Arpia ou acho ele aqui pela empresa dele que eu já botei o nome da empresa. Conheçam, ele tem programas muito legais também de pesca para quem quer para todos os níveis da Cezinha. O Cezinha é um cara que tem uma paciência enorme. Eu já aprendo sempre com o Cezinha muito, sempre tenho oportunidade de estar perto dele. Às vezes, nos torneios, eu tento aproximar dele para ver se eu consigo uma dica de última hora ali. Ele não pode, mas você tenta arrancar alguma coisa na hora do torneio. Então, vale muito, pessoal, conversem isso que o Cezinha está falando e que eu estou tentando fazer em todas essas entrevistas. É trazer personalidades que eu entendo personalidades de pessoas que estão ligadas ao nosso meio. De novo, Cezinha, muito obrigado. Eu que agradeço. Quem sabe até uma próxima, que eu tenho certeza que podem surgir algumas perguntas que a gente pode te trazer para responder o pessoal também. Tem, estou à disposição. A gente fica aqui no nosso cantinho toda noite fazendo alguma coisa, imaginando algo, que é aquilo que a gente falava, Pesca Esportiva te dá essa oportunidade de você estar pescando muito antes de chegar no local. Verdade. Coisa que outras pescas não te dão. Verdade. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço para ti. Valeu, querido. Abraço, sucesso. Conta comigo, conta com a Árpia. A gente está aí para ajudar, para somar e fazer a Pesca Esportiva crescer. Obrigado, Cezinha. Um grande abraço, cara. Valeu, querido. Um abração. Um abraço.